A gente tem uma modernização muito importante para a gente, porque é um dos livros sobre São José Maria que está entre os mais queridos, que é O Homem de Vila Tevere. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler esse livro em algum momento, mas em termos de estilo, de conteúdo, de maneira de narrar, na minha opinião, de editor, é o que a gente tem de mais rico. Porque a Pilar Urbano, que é autora do livro, é uma jornalista famosíssima, premiada na Espanha, aparecia em programas de TV, tinha colunas nos principais jornais, era uma pessoa que era uma mestra da escrita. Ela escreve muito bem e ela consegue contar as histórias de São José Maria no período romano, que é o recorte desse livro, vocês sabem, lá no centro de Vila Tevere, que é a sede da obra e foi construída por Desejo Expresso de São José Maria. Só que foi uma construção dificílima, levou anos e mais anos com dificuldades financeiras as mais diversas e durante décadas São José Maria viveu entre os andames ali. Só que durante esse período aconteceu tanta coisa, e tanta coisa que manifestava a vida interior e os principais traços de São José Maria, que a Pilar Urbano conseguiu escrever um livro volumoso só sobre esse período romano de São José Maria Escrivá. Então, a partir de episódios de São José Maria Escrivá em Roma, durante aquele período de construção de Vila Tevere, ela consegue puxar fios sobre diversas características da vida interior dele, da personalidade dele e das vicissitudes que eles viveram e da maneira como ele enfrentava. Por exemplo, as dificuldades econômicas eram imensas, coisas assim escabrosas, para a gente perder o cabelo. E como ele enfrentava tudo isso com garrabo, com completo abandono, mas também colocando meios humanos, para a gente ler e falar assim, nossa, que heroísmo para conseguir vivenciar essa situação. Ou seja, temos aí, como eu mencionava na apresentação do livro anterior, um livro que trata de um período específico da vida de São José Maria, mas que a partir desse período específico consegue dar um panorama de quem foi São José Maria Escrivá. que inclui muito pessoal de todas as publicações que a gente tem, que eu já li sobre São José Maria, O Homem de Vila Tevere é o mais encantador em termos de leitura, em termos de você sair inspirado, de você botar o livro na mesa depois e pensar, puxa, eu preciso fazer alguma coisa com a minha vida, eu preciso ser assim, porque é um livro, isso muito pelo estilo da autora também, é um livro muito impressionante. Mas vocês também conhecem, já é um livro muito antigo no catálogo, essa é a terceira modernização pela qual o livro passa, ele tinha aquela capinha vinho, né, vermelha, passamos por uma que tinha foto, aquela verde, que tinha foto de São José Maria lá, no meio dos andames, e agora a gente tem uma modernização que nos dá um livro com a cara de livraria mesmo, né, um livro, uma modernização no sentido próprio do termo, um livro moderno que mostra como a vida de São José Maria conserva essa vitalidade até hoje, o produto tem que comunicar isso, não é uma coisa antiquada ou que ficou no tempo, né, o nosso produto revela também esse tipo de vitalidade que a gente quer comunicar sempre e que tem de fato no livro. Legenda Adriana Zanotto